No passado remoto surgiu Junto ao norte Pará no Brasil Na estrada de ferro Bragança O voado de grande esperança Que através da união conquistou Esta terra de grande valor Verde solo ostentante do fruto ananim E almejante de glória sem fim Salve esta terra que é firme e muito forte Força, progresso, orgulho do norte Ananim deu a teu lume, Fabril Reluz em todo o Brasil Sendo teu porte quase central Teu domínio era da capital Cobiçada foi a tua grandeza